Bom, gente, tenho uma missão aqui, eu vou abrir, porque eu tenho que falar uma ideia em 5 minutos. É difícil isso pra mim, porque eu falo muito, então eu fiz um roteirinho aqui pra não viajar muito, tá? Enfim, quando a TPM me chamou pra falar sobre envelhecimento, eu tomei o mesmo susto que eu levo quando eu tô na academia de ginástica e para do meu lado um homem lindo, tipo gato, na casa dos 25, 30 anos e fala assim, a senhora vai usar esse equipamento agora? E pior, né, porque além do cara da academia, tem os meus filhos, né? Outro dia era minha filha, ela tinha que se preparar pra uma peça de teatro, pro curso de inglês, e a personagem dela era uma velhinha. Ela me pediu ajuda pra montar o figurino. Aí eu falei, então tá, vamos lá, vamos ver se a gente acha um chapéuzinho velho, um chá, uma coisa que pareça uma bengala. Mãe, não é nada disso, mãe. Eu quero me vestir assim, que nem você. Minha filha, como você? Enfim, por que será que eu me assusto toda vez que eu sou lembrada que eu sou uma senhora? Eu acho que primeiro porque eu não me sinto fisicamente uma senhora, e segundo porque todo mundo aqui dentro sabe que os tempos mudaram e que as mulheres chegam à minha idade se sentindo muito mais jovens e ativas do que chegavam na época com as nossas avós. Acho que isso faz sentido pra todo mundo. Bom, a minha idade. No final desse ano eu faço 46 anos de idade e... É matemática isso, né? Isso me faz ficar um pouco mais perto dos 50. Precisa assim, gente, eu já passei da metade dessa década entre 40 e 50, né? E eu não posso reclamar muito, né? Porque eu sempre ouço as pessoas falando assim pra mim, você tá ótima pra sua idade. Então, eu não posso nem ficar reclamando e ficar muito triste, né? E isso pra mim sempre foi assim, eu sempre aparentei menos idade, né? Então, era muito divertido na época da MTV, porque eu tinha uma personagem, né? No ar, que era uma menininha. Mesmo já com 30 anos eu tava lá de meninçalha, caixinhas no cabelo, fidelinha, topzinho. E aí teve uma época que eu tinha um programa que eu ia às escolas, e a gente formava rodas, assim, de debates pra discutir temas super celérios. E uma vez, tinha do meu lado, assim, um menino, ele devia ter uns, sei lá, 13, 14 anos. E aí ele olhou com a minha cara, assim, tipo, tô jogando todo o meu charme pra cima de você e perguntou assim, qual a sua idade? Aí eu pensei, gente, se eu contar pra ele, a minha idade ele vai ficar muito decepcionado, vai ser tipo um trono, né? Mas não tinha jeito. Aí eu falei, 34. E ele ficou, sabe quando a pessoa murcha? Ele só conseguiu falar baixinho, assim, é a idade da minha mãe. Muito bem. O que é envelhecer hoje em dia numa sociedade como a nossa, que definitivamente não valoriza a maturidade e muito menos a sabedoria? Eu acho que não tem palavra melhor, né, do que é um horror. E eu tenho a sensação de que nos foi roubado o direito de envelhecer. Principalmente pra nós, mulheres. A gente vive nosso dia a dia lutando vigorosamente contra esse que é o processo mais natural da vida. E é muito louco, né, pensar que essa escala de valores que tá aí, nas bancas de revistas, nas capas, a gente inventou, né? Não foi outra pessoa que fez, né? Então, a pergunta que eu gostaria de deixar lá aqui, então é isso, é um tipo de masoquismo, né? A gente inventa e a gente sofre, né? E fora que o discurso é muito maluco, né? É muito esquizofrênico, porque o que a gente lê nessas revistas e o que a gente escreve pra quem é da área é nós somos mulheres incríveis, nós somos inteligentes, sensíveis, somos mais fortes que os homens, nós somos a verdadeira salvação do planeta, né? Mas aí quando você vira a página e você passa pra matéria seguinte, tá lá, mas ó, você tá gorda, você tá com ruga, né? Você tá com a bunda mole. E essa barriga! Isso é minha barriga. E você imediatamente olha pra sua barriga. Como se a gente se fragilizasse dentro desse processo. E acho que a grande maioria de nós não percebe isso. Isso tá com o palmo do nosso marido, a gente não percebe, a gente só sofre. Não é fácil envelhecer, né, gente? Mesmo se a gente vivesse numa sociedade que tivesse mais consenso e que levasse em consideração tudo de valor que a gente conquista com a passagem do tempo, não seria fácil. Com a velhice, né, todo mundo sabe, vem as doenças, as dores físicas, a falta de energia, o cansaço, a flacidez da pele, a proximidade da morte. Mas mesmo assim eu defendo aqui a tese de que eu ainda assim eu acho esse processo mágico. Porque o que eu sago assim é que hoje em dia eu desfruto às vezes de momentos de profunda paz que eu nunca senti na minha juventude. E eu não tô falando de nada muito complexo. Eu tô falando de acordar super cedo de manhã com os meus filhos, tomar café da manhã, despachar os dois pra escola, e aí ir pro jardim, regar minhas plantas. E aí eu vejo o sol entrando. Uma luz linda, dourada, assim, avançando no gramado. Alguns dos meus gatos vão chegando, cada um vai botando sua pança no ar, no pátio, assim, comando assim sozinho. E aquilo ali vai me dando uma tranquilidade. Vocês acham que eu percebia isso aos 20 anos de idade? Eu poderia ter vindo, mas eu não percebia o que tava acontecendo ali. Tudo bem. Pode ser que eu seja uma pessoa sortuda e fui criada por uma família que me passou uma escala de valores bacana, importante, né? Sou casada com um cara que, graças a Deus, disse que eu tô melhor hoje do que há 17 anos, quando ele me conheceu. Muitas vezes ele disse isso na cama, que isso é um momento muito importante. peça muito. E... É, tudo bem. Agora, vocês podem chegar pra mim e falar assim, ah, mas Cris, sacanagem, né? Você tá aí, você é magra, você é alta, você foi modelo, né? Você é considerada uma mulher bonita, você tá dentro do padrão de beleza. Mas isso é um motivo. Aí eu falo. Eu moro numa cidade chamada Rio de Janeiro, tá? Se vocês me pegarem, me navegarem na praia, tipo assim, na praia do Pepe, não sei se vocês já viram na praia do Pepe, aí você chega lá, é uma galera malhada, bronzeada, gostosa. E eu vi naquele e-mail ali, um bicho de goiado. É um negócio assim de dar pena, entendeu? O cara do mate passa comigo e fala, do you want to buy? Entendeu? O IT. Então, assim, pra fechar, eu acho que assim, comer bem, fazer ginástica algumas vezes por semana, passar o hidratante na pele, passar o fio solar, tudo isso é fácil, esse é o lado fácil da coisa. Agora, aceitar as marcas que a vida vai deixando em você e entender que essas marcas são você, esse é o grande desafio da vida. Aplausos. 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 Obrigado.